Olá! Lembra daquela vez que o clima arruinou sua viagem para a praia ou que seu carro resolveu não dar partida na hora de ir para o trabalho? Multiplique a escala da tragédia por dois e o resultado é essa compilação. Hoje daremos uma olhada em situações em que as coisas não saíram exatamente como queríamos. Vamos lá! O plano de resgate foi quase perfeito, mas no final eles apenas acompanharam o carro em sua jornada final. Não quero saber nem por alto quanto esse erro lhes custou. Sendo otimista, essa casa agora tem duas entradas para o Papai Noel. Música Esse é o motivo de existirem tutoriais detalhados em vídeos sobre segurança no trabalho. Eles calcularam tudo, mas deixaram isso na mão de alguém com um grande problema de matemática. Foi assim que eles ficaram com um dos conversíveis mais caros da história. A filmagem custou um pouco mais do que o planejado, mas eles conseguiram imagens virais mesmo assim. Há essas pontes nos lugares mais inadequados. Aquele único amigo que nunca jogou jogos de tiro. É difícil imaginar um petisco mais caro para um gato. Ele... 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 Eu... 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 Eu espero que você possa encontrar um passeio. E então vamos ver... Oi! Nós vamos ver um outro dia. Oi! Ha um bom dia. Ha um bom dia. Ah! Ha de... Ha... 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 O que é contigo? Dime, o que eu faço contigo? Oh, não! Oh, não! Oh, f***! Oh, f***! Espero que o projetista desse drone não esteja projetando aviões de passageiros. Esse cômodo não é mais um banheiro, mas uma grande banheira de hidromassagem. Se o objetivo era dificultar as coisas, eles fizeram um bom trabalho. As vezes o status de entrega atrasada é por causa disso aqui. A CIDADE NO BRASIL Nem todos nós estamos destinados a provar o sabor de um vinho caro. Se algum dia você se sentir inútil, lembre-se dessa rede. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora o capitão e a tripulação estão condenados a navegar eternamente. A CIDADE NO BRASIL Nível de otimismo que queremos? O cara achou que poderia parar algumas toneladas de metal com suas próprias mãos. Finalmente um final feliz, pensei. Mas então me lembrei do tema da compilação de hoje. A CIDADE NO BRASIL A má notícia é que todas as histórias sobre bagres arrastando pessoas para debaixo d'água são verdadeiras no fim das contas. A CIDADE NO BRASIL Uma aula sobre como economizar dinheiro no lava-rápido. E pagar várias vezes mais pelos reparos no mecânico. A CIDADE NO BRASIL 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 Acho que elas nunca mais confiarão em um navegador. As ações no vídeo não foram realizadas por profissionais. A CIDADE NO BRASIL Mas ainda assim não recomendamos repeti-las. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Como explicar para as crianças que em vez de uma casa na árvore, elas ganharão uma árvore na casa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A única coisa que pode deixar essas imagens mais trágicas é o fato de que isso não é água. São 30 mil litros de vinho espumante. Como a pessoa tem que dirigir para que isso aconteça? Felizmente, as únicas vítimas dessa filmagem são os sentimentos dos trabalhadores que estavam instalando tudo isso. As desvantagens óbvias de morar no andar térreo sobre as quais os corretores de imóveis não falam. O que é? O que é? O que é? Oh, f***. Oh, no. No, 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 no. O que é? O que é? Vamos ver? Vamos colocar isso em rites imediatamente. Back up, todos. Back up! Oi, Vito! Oi, Vito! Oi, Vito! Será que eles realmente esperavam que isso funcionasse? Árvore versus picape em quem você aposta? Já imaginou o que aconteceria se você esquecesse de fechar a varanda do seu apartamento e ficasse fora por seis meses? Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tenho a impressão de que o principal problema é a distribuição desigual das esferas. É difícil de acreditar, mas não faz muito tempo esse mausoléu automotivo era uma simples garagem. Já podem marcar uma nova cachoeira no mapa da cidade. É difícil entender o que eles estavam tentando fazer, mas uma coisa é clara. Eles falharam. Há dois acertos perfeitos nessas imagens. A questão é, como ele explicará o que aconteceu aos funcionários do banco? É bem pior do que você imagina. Aposto que a reforma da casa não foi aprovada. Como entender sem palavras que você vai comer algo da pizzaria mais próxima no jantar de hoje? Você queria me tomar um descanso. Uma antiga fobia de motoristas, mas em uma nova escala. Música I need to move Ok? Ok? Come on! Aaaaaaaaaaaa Oh noooo, kid! Música 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 Legenda Adriana Zanotto